A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campos Caxias, estão ofertando aos vendedores ambulantes o curso de microempreendedor individual. Uma reunião com o Sindicato dos Vendedores Ambulantes de Caxias e a presença de muitos trabalhadores foi realizada no auditório da Prefeitura Municipal para apresentar a eles o curso, que terá duração de três meses, com o objetivo de qualificar o atendimento de cada vendedor. É importante, cada dia a gente descobre uma coisa diferente, né? E todo dia a gente tem que, como é que eu posso falar, Bretinho? Se formalizar, porque todo dia diferencia as coisas. É tipo um estudo, né? Sempre você tem que estar estudando. Então esse curso, ele realmente é excelente, né? Ele chegou em boa hora e a gente agradece de verdade pela oportunidade que estão dando aí para a nossa classe, né? Para se tornar aí uma pessoa apta a atender os seus clientes ali através desse curso, né? Os vendedores ambulantes vão aprender a construir um plano de negócio, a modelar o negócio, empreendedorismo, inovação e trabalhar o marketing, além de terem a possibilidade de se tornarem empreendedores formalizados. O curso chega em um momento oportuno, pois nos próximos dias eles vão estar em um novo espaço, o Shopping da Gente, mudando radicalmente a vida. A nossa proposta é fazer com que ele tenha uma identidade empresarial, porque hoje o mercado está muito amplo para quem tem CNPJ. E o MEI hoje veio com o propósito realmente de dar uma identidade empresarial para o pequeno empreendedor. Então é juntado, é o que eles já sabem, né? Eles têm uma vivência muito longa, uma trajetória, com a formação agora. Eles futuramente estarão aqui no novo ambiente, né? No Shopping dos Camelões. E lá eles terão mais conhecimentos para desenvolver seus serviços, colocar seus serviços em prática ainda com mais conhecimentos. Obrigado. 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 Obrigado.